Então, pames, esse jogo chamado Street of Rooks, ele é um jogo que tem duas versões, a versão grátis e a versão paga, as duas vão estar na descrição, essa é a versão grátis, certo? Um jogo bem frenético, que dá pra jogar co-up com seus amigos, extremamente leve, vamos dar uma olhadinha. Eu vou pegar esse policial aqui pra gente ver se o jogo é legal ou não, né? Bora, não pegar os soldiers, não dá. Perfeito, a gente ainda não sabe se vai ser um na mente recomenda ou um paga nada, quando a gente lançar isso a gente vai descobrir. Tá em dúvida ainda. Mas o jogo é simples, joga com seus amigos, frenético, atira em todo mundo e vamos lá. Ok. Rapunz, já abriu o inventário aqui, é isso? É, inventário. Acho que é isso, é isso? Eu não sei abrir o inventário. Ó, o tab é o mapa. Já abri aqui, ó, as recompensas que a gente tem. Ok, o seu tá do lado ali. Ah, o Q aqui, ó. Ó, equipei a pistola. Missão. Ah, sim, isso é missão. Equipei a pistola aqui, ó. Atacar, deixa eu ver, é... Ah! Calma. Eu não consigo atacar, consigo bater. Isso, aqui tá aqui, ó. Como atacar aqui, ó. Sim, sim, sim. Missão, tal. Eu tenho como comando o interagir. Ô, louco, quebrei. Interagir é o E. Missão é tab, R é o status do personagem. Ah, parece as paradinhas aqui, ó. 1 a 5 é os itens. E o F eu uso rapidamente é uma vida, eu curo a vida aqui. Ô, louco, tem alguém lá. Sim, sim. Vamos ver aqui, qual é a nossa missão. Eu mexo com o suíte, recompensa uma pílula de... Ah, cianeto, um veneno, pílulas que as pessoas se matavam. A recompensa é eu ganhar uma pílula de cianeto. Nossa, que bacana. Recuperar uma fotinho, uma foto íntima. Hum, nudes. Isso, de um cofre e ganho... Uma bebida aí. Poção? Um veneno. Poção é veneno. Então tá, vamos ver. A gente só ganha coisa ruim, né? É, eu acho que o objetivo é se matar. Nossa, quebrar tudo. Então, vamos. Deixa eu botar aqui no inventário... O minha... A rápido, assim, já que eu só tenho dois itens, ó. Aqui, eu vou... É pra botar ali embaixo? Deixa eu dar algum cacetete nessa mulher. Vai lá. Vim, vem, vem, mulher. Ô, mulher, mulher, mulher. Nossa, mas ela é mal? Ai, ai, ai. Nossa, mas o que tá acontecendo aqui? Prende ele, prende ele. Vai lá, vai lá. Corre, Poe. Nossa. Nossa, eu tô batendo nele. Eu tô apanhando. Nossa, é muito frenético. Ai, meu Deus. Tem coisa no chão. Sai, você tá tirando em mim? O que que é isso? Ah, você? Esse aqui? Sou. É, foi mal, Poe. Dá dano ainda? Vem, 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 vem. Vamos catar ele. Nossa, não consigo pegar isso ali. Aê, dinheiro. Vem, Poe, vem. Vamos catar o cara que foi lá pra cima. Calma, calma, calma. Pô, cadê ele? Nossa, o que que é isso aí? Ali o cara. Ei. Que desgraçado. Toma na cara. Eu não tenho arma, sério mesmo? Tu tem? Ah, tô com porrete. Tu aperta o inventário. Tu aperta o inventário e tu troca pra tua arma. Tu deve ter uma arma de fogo. Eu não tô com porretinho. Ali, ó, tua arma. Tu tem uma metralhadora. É que eu não consigo ver aqui. Então, tu tem uma metralhadora ali, ó. Que é isso aí. Isso. Isso aqui. Isso, isso é uma metralhadora. Daí eu seleciono. Selecionou, pronto. Agora tu volta que tu tá com a metralhadora lá. Ó, a gente tem que pegar esse cofre aqui. Aê, caralho. Matei. Matou. Matou o inocente. Mais 20. É só ganha, é só ponto. Beleza, é só... É só vitória nesse jogo. Isso, é só vitória. O que não vier pra cima da gente, a gente não faz nada. O que que é isso aqui? Calma, 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 calma. Clone Machine. Ah, E. Tá. Ah, eu posso clonar um item. Aham. Opa, esse é inimigo. Então atira nele. Está com cara. Oficial... Fogo. Ai, meu Deus. Morreu, morreu. Show. Ah, ele tem a chave. O que que é isso aqui, Pâmese, no chão? Eu não sei. Eu posso interagir com esses armários? Não. Acho que não. Tá, eu fiquei interessado nessa máquina de clonagem. Deixa eu ver o que que essa máquina de clonagem faz. Eu posso clonar um item. Vou clonar meu cacetete. Não, não posso. Então... Não, você não pode fazer isso. Acabou minha munição também, então... Acabou? É, pô, você acabou mesmo. Eu não sei, mas... Agora vamos... Ah, batendo nos armariozinhos, tu dropa coisas, ó. Tô no lado de último, então. Usa aqui. Aê. Calma, calma, calma. Tá veneno. Tem uma câmera ali, ó. Tá, mas a gente já foi visto aqui agora. Não é veneno, é só a câmera, é. Aqui, ó. Pronto, destruiu a câmera. Beleza. Atirei em você ainda. Com a mão, não. Usa a combinação. Ah, não. Ah, você tem um itenzinho vermelho aqui, ó. Tem? Eu acho que pode ser o que você precisa. Matar o Amunizer. Bota ali em cima. Só pra pegar? Só pra pegar, não? Isso, isso. Ó, fechou, já tá aberto. É só pegar tudo aqui, ó. É, só pegar. Tá, pega. Beleza, ganhamos o veneno do Rage ali. Fechou a missão? Sério mesmo? Essa sim. Deixa eu bater nesse armário pra ver se ganha alguma coisa boa. Ai, meu Deus, desculpa. É, não ganhei nada. Continuando pra próxima missão, ó. A gente já conseguiu a foto íntima. Agora a gente precisa apertar um botão. Vamos lá no botão. Não parece, foi eu. Bora. Eu posso abusar desse corpo, alguma coisa? Nossa, posso. Você pode estraçalhar um pouquinho ele mais. Que absurdo, cara. Mais do que ele já está. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá, ali tem umas câmeras. Ah, tem um pessoal ali, ó. Eu vou bater nele. Boa. Passou. Tudo bem? Opa, cuidado aí, que tem muita gente. Oh, meu Deus. Ah, você pode pagar 50 dólares pra gente proteger. Será? É um gangster? É um gangster. Ah, tu não, tu só tem 12, nem adianta. Ah, desculpa, se eu tivesse. Que pena. Lamentos, querido, lamentos. Eu queria muito a munição. Cuidado aí com a munição, só tem 29 munições aqui, hein. Tá bom. Vamos continuar. Tudo certo. Ah, inimigo. Ah, inimigo. Aiei. Ah, meu Deus. Sai daí. Não. Tom, tom, tom. Matei, matei, matei. Opa, tem umas paradas aqui, ó. Tem um por... Ai, porrite. Eu senti o porrite. A minha cara. Senti o porrite dentro da cara. Ó, Pâmis, esse aqui, ó, ele dá 8 de dano e esse aqui dá 8 também. Então eu vou ficar com o meu cacetete. Banana, o que que dá? Dá mais vida. Nossa, a minha arma já tá ido pra além. Comi a banana. Você comeu a banana? Minha vida tá boa? Deixa eu ver. Tua vida tá em 90. Você tem 120. Eu posso usar isso aqui? É, mas esse ali, ó, aquele veneno. Deixa eu ver o que ele faz. Vai, bota ali no veneno. Olha, tem uns pituitos salinhas. Esse veneno aqui? É. Ele usa para causar raiva a qualquer um no seu caminho, causando um ridículo... Yuba Balu. Yuba Balu, alguma coisa assim. Ok. Vou deixar essa pistolinha pra enquanto. É algum tipo de piada que eu não entendo. Eu já estou indo. Tá, essa sala ali não precisamos entrar, eu acho. Isso aqui é um banheiro. Acho que não, né? A gente precisa achar um botão. Calma, vamos pra cá. O que que tem aqui? Nada. Pô, não tem mais munição nenhuma, cara. Tem alguém ali, ó. Você é inimigo, querida? Ó, aqui tem um cofre, ó. Meu Deus do céu. Aí, aí. Sai daí, cara. Não, sai daí. Tá, então mata. Eu não consigo te ajudar. Vai. Sai daí. Você que está no meu caminho. Aí, aí, aí. Dropou coisas. Dropou uma combinação do cofre. Nossa, ele saiu correndo. E agora? Tudo bem, não tem problema não. Só é vitória isso aqui. Não mata ele, não. Não mata ele, não, que ele é amigo. Acho. Beleza, mais coisas. Mas eu matei. Dinheiro. Vamos pra baixo aqui, ó. Aqui tem um cofre ali. Pode ser... E tem um laser ali, meu Deus? Não, nem ligo aqui, ó. Abri, ó. Só vitória aqui, só vitória. Tá bom, tô indo, então. Read e-mail. Leia e-mail. Nada de útil. Abri portas trancadas. A gente não consegue. Destrancar cofre. Beleza, destranquei o cofre. Tá, cadê o cofre? E agora eu peguei um silenciador e uma mina terrestre. Ô, louco. Tá vendo? Joguinho cheio dos detalhezinhos massa, cara. O que que é isso aqui no chão, hein? Isso aqui é nada, nada de útil. Ah, tem uma coisa de útil ali. O que que é aquilo ali? Um gerador. Não interessa, gente. Ao cuidado, ele deve ter um botão falso aqui, ó. É um botão. Sim, sim, sim. Vai cair no chão. Nem vou apertar. Ai, caraca. Não. Você tem que ir pro outro lado. Gerador. Não tem nada ligado a esse gerador. Entendi. Mas eu tenho alguma coisa pra ligar com esse gerador? Não, né? Provavelmente não, né? O que que eu posso fazer? Right click to combine. Ah, combinei a pistola. Agora minha pistola é com o silenciador. Nossa. Só que é claro que não tem munição. Saia daí agora. Ah, mãe me usou. Viu, ó. Ah, voltei a vida. Só que perdi vida. Ah. Que beleza, hein? Onde que é a saída disso aqui? Por cima aí, ó. Só entrar aí. Pra cá, pra cá. Tá bom. Fechou. Fechou. E cadê agora o botãozinho que a gente precisa encontrar? Saia à procura disso ainda. Opa, Mônica. Também. Você é amiga, você é amiga. Deixa ela ver. Ah, olha só, olha só o que eu posso fazer aqui. Vai aprender. Vai com você, mãe. Need help, add job, tal, 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 tal. Calma, calma, Pompos, calma. Como que eu prendo? Eu quero prender aqui, ó. Aperta a X, hein? Não, na verdade é eu. Deixa eu ver. Não é... Tipo, eu aperto E, mas não é E. Aqui, ó. Eu tenho a opção de prender, ó. É, porque você é policial, né? Então, né? Você pode prender as pessoas aí, mas... Como será que você consegue? Então, não é a letra Q. Tab, R, F. F, não. T, T, T. Onde que eu vi as teclas, hein? Não aparece mais as opções ali, ó. Hum, queria saber como prender as pessoas. G. Você pode sair prendendo todo mundo, mas... Vai tentando, não é? Não aparece eles lá, não é? Não, não aparece. São os táticos, né? É. Será que com o botão direito... Opa! Eu tava tentando prender ele, só que eu dei errado. Ah, não deu. Ah, Pompos, eu acho que eu vou morrer. Sério. Sério, sério, sério. Minha vida tá um lixo. Não atira em mim, sério. Pronto. Então. Tomou na cara. Oh, meu Deus. Batei. Show. Peguei o dinheiro. Acho que aprendi, aprendi, aprendi a prender as pessoas. Aprendi, aprendi. Só tem mais nove munições com essa arma aí, hein? Tudo bem, tudo bem. Eu tenho um porretinho ainda na mão. Beleza. Continuemos então pra cima. Deixa eu tentar prender alguém aqui. Opa. Chega abrindo. Ah, tá lá o botão. O que eu quero aprender? Meu Deus do céu. Vou bater aí. Nossa, você prendeu. Ganhei dinheiro? E ela se espatifou, assim. Ganhei dez de dinheiro. Cara, que habilidade legal. Em vez de matar as pessoas aleatórias... Ah, aí tão vindo. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Ai, não. Tu vai me matar. Mas eu não... Eu te mato, será? Beleza. Banana. Ganhou a banana. Apertou o botão aí? Eu apertei. E agora? Tem nada no e-mail. Tem mais um lá. Ah, tem outro botão ali, ó. Tem de bom aqui. Opa, baú. Pega, pega tudo, pega tudo. Mais um botão. Conseguimos completar a missão, não é isso? E essa foi a primeira fase. Nossa, só a primeira. E o primeiro andar foi completo, tá ligado? Ele é cheio de coisinha. Cara, que joguinho gostoso, por exemplo. É verdade. A verdade, o mais massa é... Ele pode jogar... A versão completa dele, da Steam, pode jogar até quatro jogadores. Pois é. Então, é isso. Comentem aí o que vocês acharam desse jogo e se querem ver mais disso. Também seria muito útil. Ai, o cara fugiu lá. Prendi ele. Não, se ele saiu correndo, não dá. Agora você só prender ele. Nossa, a garia tá ali. É, tá presa ali pulando. Queria prender alguém. Nossa, bati na janela. Tô batendo na janela. Eu vou tentar prender essas pessoas daqui de dentro, só pra ver se dá bom. É que não dá pra abrir, dá pra abrir? Ó. Prendi. Nossa, você é pra... Você ganha menos pontos daí. É? Sim. Ah, eu ganho menos de esses pesos, sabe? Prende duas pessoas. Você não é pra tá prendendo. É, é pra matar mesmo. Entendi. É pra assassinar mesmo. E se eu bater nele agora? Tipo, tá preso e eu bato. Bem como um policial mesmo. Não. Daí não adianta. Não, né? Daí não dá. Sabe qual é o suficiente de matar? Nossa. Chega pro pau. Vem junto, então. Vem junto, então. Aqui, ó. Vem, vem. Aqui, ó. Vem. Meu Deus, eu vou matar. Nossa, é só frenesia. É só frenesia frenética. Só uma porrada agora. Sai, sai. Nossa, puxou a arma, hein? Puxou a arma. Duvido pra ele tá pra cima. Morri. Me matou. Viu? Muito bom. Olha. Agora eu sou um fantasma. Dá pra te salvar. Dá pra te salvar. Deixa eu ver o que acontece. Sai, vem cá. Aí, ó. Ah, tu dá a tua vida pra mim, ó. Tu transfere sangue como se fosse. Olha que bonito. Muito bonito. Eu botei uma mina ali no chão, você queria... Olha a minha vida. Deixa eu ver. Ali, ó. Ai, eu consigo botar também. Como é que é? Acho que só clica aí. Eita, comi. Tu tomou a pílula de cianeto. Meu Deus, acho que eu vou morrer. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E não esqueçam que está na descrição pra baixar. E nos cards tem uma lista completa de muitos outros jogos como este. Na real, não sei se vão botar com o Paganado ou não ainda. Então... É, estamos pensando ainda. Talvez Paganada... Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.